Eu não tenho nada contra a Saveiro, acho a tela simpática, agradável, mas a Pampa é muito melhor. Ela é resistente, tem um tanque de 74 litros, leva mais carga, a caçamba é maior e ela tem uma suspensão de picape de verdade. É mais forte, aguenta mais e o preço da Pampa é menor. Olha, não tem nada de pessoal nessa comparação, mas propaganda existe para informar o consumidor. Quando você compara, compra forte. Pessoal da Volks, desculpa.